Olá pessoas, bem-vindos a mais um Maluco Beleza e que convidada temos esta semana. Lilica Nessas, eu nem sei como é que te hei de apresentar, tu és já uma instituição e eu tenho muita dificuldade em apresentar-te convenientemente como tu mereces, porque o epíteto será a socialite, não és uma socialite? Mas eu não importo nada que me chamem socialite, era pior se fosse assassina ou ladra. Achas que socialite tem uma conotação negativa? Acho que tem, mas no meu caso não, porque eu dei o exemplo que a socialite basicamente o que é que é? Aquela brasileira, a etimologia é brasileira, portanto vem daquela socialite, usa-se muito no Brasil, daquela mulher que vive à custa de um senhor rico, não faz nada, passa o dia em massagens, em cabeleireira, em maquiadora, patati, patatá, à tarde tem um amante sem ninguém saber, à noite toma conta das criancinhas, dá muitos beijinhos ao marido e ele dá-lhe uma pipa de massa, por evidentemente que é pejorativo. E cá em Portugal, como também não há assim tanta gente rica que valha a pena fazer esse tipo de vida, eu acho que basicamente para mim não é pejorativo. Eu acho que hoje em dia já conseguia muito custo ser respeitada e ter credibilidade. Então isso tem graça, tu deste um bom nome ao socialite, àquilo que se imagina ser socialite. Exatamente, Rui. Hoje em dia eu sou embaixadora de Cascais, faço parte do clube de embaixadores de Cascais e da Costa do Estoril, portanto jamais seria embaixadora de Cascais se tivesse, mas isso só consegui depois de ter saído do Você na TV, porque nessa altura de facto era o programa, estava uma bandalheira, falávamos de coisas horrorosas. Já lá vamos, Lili. Foi onde tu desceste mais baixo? Sim, foi onde eu desci mais baixo, foi no Você na TV, ouvi coisas horrorosas, fui humilhada, fui desrespeitada. Continua a ser, ainda a semana passada vi uma pessoa dizer, coitada, um comentador, que eu não gosto de ninguém, eu só gosto de mim, imagina, a minha autoestima, não tenho um amigo, não gosto de ninguém, só gosto de mim, estás a ver, it's me myself and I, estás a ver com sorte, também não me importa nada, eu gostar de mim. Ao menos goste de uma pessoa que seja próxima. Pronto, sim, mas ainda há bocado vinhamos a conversar e também, de facto, muitos amigos não tenho, porque já morreram todos. Sim, sim. Porque... Então, vamos aqui encontrar as pessoas. Primeiro o socialite. Socialite. Portanto, hoje em dia acho que as socialites que vierem depois de mim podem-me agradecer por ter aberto o caminho, porque hoje em dia já não é pejorativo. Mas interessa-me então essa... vamos a um passado relativamente recente, porque temos muito passado para falar, e digo isto sem qualquer... não há aqui nenhuma provocação, porque felizmente a Lili tem muito e bom passado, muitas histórias, mas este passado relativamente recente, que ainda está na memória das pessoas, em que tu estiveste no vosso sete da TV, e isto foi há quanto tempo? Vamos aqui... Quanto ano? Saí para aí há 5, 6 anos. 5, 6 anos. Sim, menos. Porquê é que foste lá? O que é que foste lá fazer? E em que medida é que isso te prejudicou? Primeiro, ainda foi pior, porque eu entrei para a TVI porque fui fazer um reality show. Ah, o reality show! Pronto, a quinta das celebridades. Mas aí não foi... achas que... Acho que foi pior. Acho que foi bater no fundo do poço, foi mesmo, o reality show. Ah, ok. Sim, portanto eu bati no fundo do poço com o reality show. Ok. O meu filho cortou relações comigo, tive montes de problemas com a minha família, porque eles nem sequer percebem muito bem o que é que é isto do Cor do Rosa e das revistas, porque as minhas famílias, toda a gente é licenciada, toda a gente vive do seu trabalho e nem percebem muito bem em que é que eu me tornei e porque é que eu sou tão conhecida, porque o meu irmão é arquiteto. Tu és a figura mais conhecida da tua família. Uai, eu acho que eu sou das figuras mais conhecidas de Portugal. Ponto final, ponto final. Mas a tua família não é uma família de jet set? Não, não, não. Não, de todo. E acham horrível de eu ser tão conhecida e não percebem porque é que eu sou conhecida. E estás a ver, tu conheceste o meu neto Pedro, que quer ser rapper e ele vai mudar de nome porque... Porque ele não quer ser canessas. Não, ele quer que seja conhecido pela boa música que faz e por ser um miúdo que canta bem, que compõe e que faz boa música. Então vamos recordar disso, se me permites. Foi a casa, como é que se chamava? A casa da celebridade, como é que se chamava? Não sei se foi pior do que imaginavas, mas como é que vais lá parar? Como é que ele lica nessas, que toda a gente na altura já a reconhecia como uma socialite, enfim, de referência, não é? A socialite portuguesa vai lá parar. Estava a ver, eu sou conhecida há 40 anos e fiz a Quinta das Celebridades em 2005. Porquê? Porque encontrei o Zé Eduardo Luiz numa festa e ele disse-me assim ao Lili, eu gostava de lhe dar uma palavrinha. Como ele é super querido e bem educado, isso com certeza, o que é que me quer dizer? A partir de quanto é que nós podemos falar, foi straight to the point, a partir de quanto nós podemos falar, na hipótese da Lili, vir fazer a Quinta das Celebridades. Já tinha havido uma com o Zé Castelo Branco e aquilo era um pavor, era um horror. E eu disse, ai, para mim, não. Então já sabias o que é que era? Já sabia ao que ia. Sim. E eu disse, bom, um milhão de dólares ele não me dá, mas vamos pôr assim uma quantia que seja obscena. Não foi um milhão de dólares. E ele disse, muito bem. E eu, ai, que horror! Quer dizer, pensei que se tivesse pedido mais, ele não aceitava. Sim. Mas aquele número, ele achou que era razoável, porque eu fui dar prestígio a uma pessoa como eu, com a minha idade, com a minha posição, ter ido para a Quinta das Celebridades. E, portanto... E tu foste por dinheiro, portanto? Eu fui por dinheiro, exatamente, porque não é que eu me venda, porque achei que era um trabalho. E pensei, nunca recusei... Mas que seja muito bem pago, ao menos. Claro, para fazer aquela triste figura, ao menos que fosse muito, muito bem pago. E como eu te digo, pensei em um milhão de dólares, não, que ele não me dá. Mas vamos pôr assim uma quantia absurda. Sim. E eu li-lhe muito bem. No dia seguinte, marquei uma mesa no Four Seasons, no Hotel Palácio, que foi reservada só para mim, para ninguém ver, com o pessoal da Endemol, que era o Pedro Curto e o Pitairo, que era um querido. E eu fiz uma quantidade de exigências, quis água quente, porque água fria, tomaram banhinho de água fria. É o mínimo? Não, é o mínimo. Puseram água quente. E eu disse, bom, quando aquela gente toda tiveram os gritos e os berros, uma quinta, de qualquer maneira, tínhamos um espaço lindíssimo. E estou à procura de imagens. Não há imagens de Quinta das Celebridades, é dois? Era a dois, sim. Quinta das Celebridades, dois. Quinta das Celebridades, dois. Delicareces, não me parece nada, porque eu queria imagens disto. Mas não me parece nada. Já tiraram, olha, ainda bem, que sorte. Tens sorte, que não estás. Que sorte, era o Capitão Robi, imagina, o Capitão Robi era suposto... Tu ficaste com o Capitão Robi, e quem é que estava mais? Estava o Capitão Robi, estava o Gonçalo da Câmara Pereira, que esse eu exigi que ele fosse, porque eu disse, pelo menos, tenho uma pessoa de quem eu gosto, que gosta de mim, que conheço há muitos de tempo, que é do meu nível social, com quem posso conversar, e pronto, se não tiver mais ninguém, pelo menos o Gonçalo tenho. Eu não sei se o Gonçalo sabe que ele conseguiu entrar... Por tua causa. Porque ele queria entrar, ele queria entrar, tinha imensas dívidas para pagar, e precisava de ganhar dinheiro, e ganhou imenso dinheiro, e teve imensa graça, eu deixei-o brilhar o tempo todo, porque ele tem imensa, imensa, imensa graça, e contas histórias e anedotas de se morrer a rir. Portanto, não foi assim tão mal como isso. De qualquer maneira, era suposto estar três meses ali trancada, se bem, e fizer... Eu tive dois meses e meio, porque depois, entretanto, quando, e eu exigi também ao Zé Eduardo de Nis, ver as pessoas que iam entrar e se houvesse alguém com quem eu não me identificasse absolutamente nada, não entrava. E aconteceu isso com aquele que faz filmes pornográficos. O Sal Leão. Eu disse, eu não estou para estar a gramar um tipo que faz filmes pornográficos, que é o oposto, porque a pornografia é uma coisa feia. Sim. É uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que nunca apreciei, percebes? O André que disse, não, eu estar a viver, a dormir ao lado de um tipo que faz filmes pornográficos, também não vamos tão mal, não, não, não. Então tu saíste e passado este tempo todo, bom, disseste, acabaste de o dizer, foi a altura da tua vida onde te deixeste mais baixo. Sim, foi. Mas acabou por ser uma experiência. Onde é que retiraste... O que é que eu retirei de bom? Então, eu ia, o Augusto fez-me uma coleção enorme de roupa, que ainda lá está toda, coitadinho, meu querido, que já partiu, e ia fazer o tipo de azar-vá-gabor, de viver no campo, tipo a lourinha burra, a uma vaquinha. E tu sabias completamente que era esse o teu papel? Era para fazer esse papel. Ai, porque o chato foi fazer a bicha maluca, ai, ui, ai, ui, pronto, 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 pronto. E eu ia fazer a gabor no viver no campo, que era uma ingênua, lourinha, sempre me bem maquiada, sempre muito bem, sempre super bem vestida. Oi, que vaquinha tão querida, budu, 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 olha um carneirinho, ai, nunca tinha visto um carneirinho. Ia, em personagem. Mas não é quando cheguei lá, deu-me assim, uma de reforma agrária e comecei a dizer não, eu estou-me a borrifar para a maquiagem. Vou ser eu própria. Vou ser eu própria, porque sério, sabes, assim, eu não vou estar a representar um papel, porque para já no campo, tu não consegues estar maquiada. A verdade vem ser para cima. Não é isso, tu não consegues, está sempre tudo tão sujo, tem sempre tanta palha. Tens que abraçar, tens que abraçar isso. Que eu cheguei lá e disse, oh meu Deus, vou dar uma de reforma agrária e vão-me ver. Mas isso beneficiou a tua imagem. Beneficiou-me imenso, porque, e vou-te explicar como é que eu sei que beneficiou, porque tornei-me popular. Que não eras antes. Não, era popular, pronto, era uma senhora muito bonita, que estava nas festas, muito bem vestida. Alvo de invejas e de maldicência. Sim, pronto, mas isso sempre tive a minha vida toda, desde que nasci, e aí de estar na cova, não é cova, é gaveta, e aí de acabar, olha, ela está numa gaveta fantástica, bá, bá, bá. Pronto, isso eu sei que é o meu karma, que depois nós devemos falar mais à frente. Mas, o que é que aconteceu? Aconteceu que, quando eu me queria pentear, pronto, para fazer o meu, punha rolos no cabelo e gancho, e as pessoas viam-me de rolos. Como qualquer senhora. Como qualquer pessoa normal. Andava sem maquiagem. De manhã tinha que ir ordenhar as vacas às sete e meia da manhã, porque senão as vacas entram em stress. Portanto, eu estava a ordenhar. A minha mão ficou toda cheia de sangue. Porque as tetas da vaca são duras e duras, e tens uma técnica que é assim, apertas e puxas para baixo. Tu as sabes ordenhar uma vaca. Eu sei ordenhar uma vaca. Portanto, se for preciso, meninos, é... Olha, eu não sei ordenhar uma vaca. Estás a ver? A mais valia que eu tenho que entrar na quinta das leis. És mais do campo do que eu. És mais rural do que eu. Estás a ver, ordenhei vacas e depois também percebi. Nunca mais na vida eu comprei iogurtes para ir embora o cachote do lixo. Percebi que a vida do campo era tão dura. Tão dura porque são 24 horas sobre 24 horas. Se tu fôs ordenhar a vaca às oito, em vez de ir às sete e meia, elas já não dão leite porque já estão em stress. Em certa medida ganhaste respeito ou admiração pelo povo. Respeito pela vida no campo. Portanto, foi de ambas as partes. E por aquela gente toda que de manhã estava impecável, o feitor da nossa quinta, estava com os botões do casaco todos areados e era ele que os areava e as botas engraxadas e sabia que passado cinco minutos estava todo sujo. Mas pelo menos apresentava-se com a pruma. Mas apresentava-se com dignidade, com a nobreza e eu fiquei com imenso respeito. Pela gente do campo, que trabalhava no campo, que para nós ir comprar um iogurte e depois olha, passou o prazo, vai para o cachote do lixo nunca mais na vida. Só compre quatro, cinco, porque sei que não quero deitar nada para o cachote do lixo. E achas que o inverso também aconteceu? Ou seja, as pessoas... Acho que o povo gostou muito de ver a Lili natural. A Lili sem maquiagem, a Lili sem roupa bonita. A Lili então dormia com um pijama, porque era tão frio, tão frio. O campo é gelado. Um pijama quentinho. Um pijama quentinho, um pijama horroroso, quentinho. Eu quero ver umas imagens disso. Espera, vê se eu consigo aqui. Não deves ter. Lica nessas fotografias. Não há sequer uma fotografia. Imagina, eu tenho lá um livro tão giro desse tempo. Pelo menos uma fotografia que seja. Uma fotografia que seja. Que a Arlinda Mestre tinha. Talvez a Arlinda Mestre, se tu fores, que era uma fotógrafa fantástica. Não, não está. Houve lá, porque de facto... Não há, não há. Tu me mandaste queimar tudo. Não, não mandei, porque houve lá. De facto, verem-me de rolos e sem maquiagem e de pijama, naturalmente não interessa muito às pessoas, sei lá. Não sei, não sei, mas... Sim, mas está à prova de que não estou na Quinta das... Olha, Capitão Robi. Ok, aqui foi o teu colega de Quinta. Colega de Quinta. Era preso. Não há imagens disso. Ele tinha que sair, porque senão ia preso. É sério? Era, porque ele tinha um problema qualquer com a polícia, na justiça e não podia ausentar-se do sítio onde ele morava. Então saiu logo e disse, foi o Capitão Robi, então agora já não vai haver romance, já não vai haver amor. E tu estavas preparada para... Claro, para haver um romance com o Capitão Robi e pronto. Então fiquei com o Gonçalo da Câmara Pereira e pronto. Olha, Lili, eu tenho muitas perguntas para ti, através dos nossos patronos. Patreon.com.br Maluco Beleza Podcast é a nossa plataforma de apoio ao projeto e temos muitos patronos que felizmente nos apoiam. Estamos a chegar à marca 2.500 patronos, é o nosso grande objetivo. Vamos lá ver se chegamos até ao final do mês. E houve muitos patronos que fizeram questão em... Deixar aqui a pergunta. Eu vou lê-las para a primeira vez. Eu respondo. Vamos lá ver se todas são... São... São dignas. Perguntáveis. Perguntáveis, obrigado. João Dias faz uma pergunta simples, que é... Como é que entrou nessa carreira, lá está, carreira de socialite? Se é de família, como é que ficou famosa? Obrigado. Como é que se responde a esta pergunta, Lili? Olha, eu nasci famosa porque vou-te explicar porquê. Porque nasci com uma genética completamente diferente da genética portuguesa. Portanto, nasci lourinha, branquinha, de bem com a vida. A minha mãe diz que... A minha mãe e os dois irmãos e a minha mãe era pianista clássica, tirou o curso de conservatório. Portanto, era uma mulher perfeitamente lúcida e tenho mais dois irmãos. E ela disse, o primeiro som que ela ouviu quando eu nasci foi uma gargalhada. Não foi o choro normal de uma criança. Portanto, evidentemente, e se podem ir ao meu Instagram, muito cá para trás e ver fotografias lindas minhas. Muito bebê, com caracolinhos, muito branquinha, de bem com a vida, sempre com o sorriso. Eu não tenho fotografia nenhuma de bebê. Estou a falar de seis meses, um ano que não esteja com a mão na cintura. Pé à frente. Sempre bem. Sempre parada para a fotografia. Sempre bem. Ia para a praia da Figueira da Foz, que era a praia da moda na época, porque eram as praias frias, não havia algarve, onde os meus avós tinham uma casa. E havia uns senhores que tinham umas máquinas assim com uns panos que andavam atrás de mim. E eu quando vi aos senhores com umas máquinas pretas, com tripé e uns panos, ainda me punha mais bonita. Então sempre tiveste uma apetência? Eu sempre tive uma apetência, mas também era procurada para isso. Sim, davas nas vistas. Portanto, dava nas vistas. Mas a tua família era uma família... E desculpa, perguntava assim... Não, a minha família, da parte da minha mãe, sou Carvalho Monteiro, que fizeram a regaleira. Portanto, também não havia ali... Ok, já com algum pedigree? Já com algum pedigree, com educação. Todos estudámos, todos somos licenciados, os meus irmãos, os meus primos, os meus estilos, os meus filhos. Eu faltam umas cadeiras, ainda tenho. Se não tiver nada, depois na televisão ou no YouTube, acabo o meu curso naquela Universidade Fantástica em Frente do Mar. Tenho os miúdos amorosos com lá as conferências do Estoril. Estive com o Nigel Farrell, estive com o... Imagina, 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 imagina... Calma, mas temos aqui histórias, temos aqui nomes... Calma, calma, não começa com drop, nem dropping. Não, não de todo, não. Se não, depois nem sabem que é o... Sim, exato. Não, agora sabem por causa do Brexit. Sim, é verdade. Mas pronto, e com o Papa Andreu, com quem jantei, sei lá. Tu sempre manifestaste um à vontade perante as câmeras, uma... Completamente, porque eu habituei-me a ser o centro das atenções, porque eu não havia miúdas lourinhas, branquinhas, bonitas, porque o povo português, eu estou em antropologia e sociologia, com o professor Jorge Dias, que era a pessoa mais culta em termos de sociologia, e a raça portuguesa era o oposto da minha... Da tua fisionomia. Da minha fisionomia. Da minha fisionomia. Então, eu dava nas vistas, eu entrava num sítio qualquer, era sempre razão de... Ai, lá vem aquela tão bonita, a Lourinha, a Lili, bababá, bababá, depois era amorosa, Lili canta, ainda não me pediam para cantar, eu já estava a cantar, Lili dança, eu ainda não, 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 que ainda não me tinham pedido, já estava a dançar, porque de facto, nasci de bem com a vida. E acho que o facto de ter tido uma infância feliz e da minha mãe ser pianista clássica e eu ouvir Mozart e Chopin e Liszt, desde que foram uns sons lindíssimos, desde que nasci a minha família era toda bem disposta, divertida, tínhamos uma casa enorme, os meus avós na guarda, fazíamos teatro, fazíamos tudo aquilo que nos apetecia fazer e puxavam imenso por mim. Isso tudo explica a Lili Canetas. Explica aparecer uma pessoa para quem toda a gente olhava e, como era muito bonita quando tinha para aí 15, 14, 15 anos, atingi o apogeu da minha beleza e dizia, nessa altura, a Lili parece a Brigitte Bardot em Bonito. Bom, e a Brigitte já era bonita. E a Brigitte já era a melhor mais bonita do mundo. Com os dentinhos mais alinhados. Pronto, isto é só para veres que eu me habituei e que a olharem para mim. Portanto, ser o meu pequeno grupo de amigos, ser um país inteiro ou ser o mundo inteiro é completamente indiferente porque a partir de uma determinada, era como dizia o Nelson Rockefeller, apesar que era o homem mais rico do mundo, que a partir de não sei quantos milhões o dinheiro só incomoda porque não pode almoçar duas vezes, não pode jantar duas vezes, não pode vestir um fato por cima do outro. Duas vezes. Duas vezes, um por cima do outro. Portanto, o dinheiro a partir de uma quantidade enorme só dá chatice. Porque podes enchê-lo e já está a derramar. Portanto, eu sempre me contentei com coisas pequenas, com coisas que nunca tive sonhos megalómanos. Não, tinhas um que era casar com o Marlon Brando. Mas isso era perfeitamente possível. Mas, entretanto, o que acontecia é que tu, naturalmente, começaste a frequentar festas e um circo elitista. Claro, claro. E isso é que te deu... Porque, pronto, aí comecei. Quando vim para Cascais, porque a minha mãe era pianista clássica, o meu pai era comandante da Marinha de Guerra. Numa altura, o meu pai dava a vida pela pátria. Portanto, a parte de dignidade que eu aprendi do meu pai de, perfeitamente, dar a vida pela pátria. E, na altura, as Forças Armadas eram bem pagas. Os barcos não estavam nas docas. Havia dinheiro para lhes pagar. Tínhamos uma vida privilegiada porque o meu pai, quando eu nasci, estava na Índia. E depois veio para comandante do Porto de Peniche. E ser comandante do Porto de Peniche, ser eu filha do senhor comandante, numa terra de pescadores, era a Cleópatra. Sim, exato. Houve, às vezes, o meu pai mandava prender um pescador porque estava um bocadinho com os copos e as mulheres vinham, ah, menina, vão lá pedir ao pauzinho. Eu interceder, exato, para tu interceder. E, portanto, eu, aos seis anos, tinha o poder de mandar libertar pessoas. Mas isso não há um perigo, Lili, de tu andares de... Isso não te deslumbrou, da altura? Nada. De tudo. Não, não me deslumbrou. Seres mimada, seres... Não, não era mimada. Pensaste que és mesmo superior? Não, porque, quer dizer, nós tínhamos uma casa fantástica, muito boa, em Peniche, que ainda lá está. O meu pai tinha um barco. Nós tínhamos, por exemplo, um camarote reservado no cinema. Como não havia idades, íamos todos os dias ao cinema, se quiséssemos. E eu aí comecei a amar, a adorar cinema. Eu só via cinema de autor, na altura, não, mas depois um pouco mais era. E vias filmes que eram para a tua idade? E vias filmes. Não, mas isso, para a minha idade, isso não existia, Rui, porque nós desse, tempo, porque no tempo do Salazar chegava ao beijinho e passava para o dia seguinte, cortava. Portanto, não havia nada de obsceno, não havia nada de pornográfico, não havia nada de sexual, porque sexo era um termo, sexo, religião e política não se discutia. Portanto, tu não viveste nenhum cinema para isso. Não, 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 não. E pronto, quando viu o Marlon Brando no último tango em Paris, fazia-lhes excursões para ir. Não, o Marlon Brando foi muito antes. O Marlon Brando, eu achei-o sempre, eu tinha 150 fotografias do Marlon Brando no meu quarto. Sempre cap-psycho. Eu achava, sim, eu achava o mais bonito do mundo. E um dia, eu disse assim, eu vou conseguir casar, por amor de Deus, eu vou conseguir casar com este homem. E consegui uma bolsa de estudo, o meu pai estava na Índia e tinha minha mãe, tinha uma procuração e minha mãe deixava-me fazer tudo o que eu quis rezar. Portanto, tinhas 15 anos. Tinha 15 anos, sim. Estamos em 1900, eu não quero ser ofensivo, mas estamos em... Sim, então, eu nasci em 44, faz as contas. 54, 60, 50, não, 60? Sim, 60, 62 foram as greves académicas e foi aí que eu me chateei mesmo com a Universidade e com Portugal e com os políticos, porque aquilo já era tudo um horror. Mas, antes de ir para a Universidade, porque essa bolsa de estudo só ia até ao sétimo ano, portanto, na Universidade já não valia e eu consegui, foi a American Field Service, que era uma organização de intercâmbio estudantil e consegui, como a minha mãe tinha a procuração, porque o meu pai estava na Índia, graças a Deus, que era um bocadinho de chato, era contra festas e a minha mãe tocava piano e nós dançávamos, estava a ver a festa que era sempre a minha casa, quando dizia ele, acabava a ser festa. Tudo em sentido. Portanto, pronto, tudo em sentido. Inside high, pronto. Em conclusão, consegui com um senhor super querido, que era o diretor do American Field Service, uma bolsa para ir estudar para a Califórnia. Sabia perfeitamente onde era a casa de Marlon Brando, eu estudava o texto no meu pobre inglês de liceu, mas o mais Oxfordiano possível. Ah, concluído o cheque. Pronto, estudava tudo, porque tinha lido, tinha o vício da leitura, tinha lido a Lolita do Nabokov, a Kafka, a The H. Lawrence, tudo quanto o Bonjour Tristesse da François Sagan. Eu dizia assim, um dia eu vou fazer isto. Coisas obscenas, percebes? Mas dizia assim, um dia, mas há de ser sempre com o Marlon Brando, percebes? Com o Marlon Brando eu achava que aquilo era meio acting, que era possível. Se fosse uma pessoa normal. Mas tu acreditavas mesmo que era viável? Acreditava, foi o único sonho que eu tive na minha vida. Então, consegui a bolsa, tudo preparado, passaporte, malas feitas, 1961, estavas-me a perguntar a data. Começou a guerra em África. A guerra do ultramar. A guerra do ultramar, pronto. E aí o que é que me aconteceu? Aconteceu que o presidente Kennedy, que nós amávamos todos, mas fez uma coisa que me lixou a vida completamente, que foi ajudar os movimentos terroristas. Não me chamem nomes, porque era como nós chamávamos na altura. chamávamos, depois passaram a ser outra coisa qualquer, mas na altura chamávamos os movimentos terroristas. Pronto. E o Kennedy ajudou, e ajudou em força, e mandou tropas, e mandou dinheiro, e o Salazar ficou tão piúrse, tão piúrse, tão piúrse que disse. Acabou-se intercâmbios, não há cá intercâmbios. Acabou-se. Não podia cortar relações diplomáticas com os Estados Unidos, não tinha força para isso, não podia cortar relações comerciais. O que é que cortou? Não vai haver intercâmbios de estudantes. Portanto, a Lilizinha ficou em Cascais. E não casaste com o Marlon Brando por causa de uma guerra. Por causa de uma guerra. Portanto, só uma guerra é que impediu. Portanto, estás a ver, eu não posso impedir uma guerra, não é? Claro, claro. A guerra é tramada a impedir. Vai, é impossível. Mas foi preciso uma guerra para tu não casares com o Marlon Brando. Mas foi preciso uma guerra, porque eu estava lá, estás a ver. O homem também não ia dizer que não. Como é lógico. Como é lógico, português, ainda por cima, exótico. Oh my God, I came from Portugal, just to marry you or to leave with you, whatever. E, de propósito, temos aqui a cachopa do bigode farfelhudo. É o nome do nosso patrono, ou da nossa patrona. Faz uma pergunta que é possível, parece fácil, mas é difícil de resposta. Lili, do que mais te orgulhas no teu percurso de vida? Lili, do que mais te orgulhas no teu percurso de vida?